Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal do Binho, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, galera. E dessa vez, rapaziada, eu vou tentar estar casando no Free Fire, tá pessoal? Porque o pai ainda não sabe o que é casar no Free Fire, eu ainda estou solteiro, né pessoal? Vamos ver aqui, ó, a gente pode ver que aqui em rede com o Tatinho, o pai nunca casou na vida, né pessoal? Tá faltando uma mulher aqui pra minha vida. Então gente, o que nós vamos estar fazendo hoje aqui? A gente vai estar entrando, partida aleatória, e tentar achar uma namorada. Hoje vocês vão aprender com o pai como se conquista a morena, como que vocês arrumam a alma gêmea pra vocês estarem casando, tá bom pessoal? Tamo junto, espero que vocês gostem desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto e bora lá pro vídeo, né pessoal? Deixa eu só ver aqui no passo o que que tem. Ah, resgatei uma motilinha aqui, eu vou ir bem malinha, bem bonitinho pra lá, acho que aqui tá bom, né pessoal? Tô bonitinho, naquele pique, vamos entrar aqui, squad, tomara que a gente caia com menina, beleza? Deixa o like aí galera, é nóis. E aí gente? Tudo bem? Mano, eu sou o que que tá, foi a minha fé, 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 foi a minha fé. Cai na água, agora tá com mal contato. Ô Gi? Tá me escutando? Sim. Ah, esses rapaz aí é amigo seu? Aham. Ah tá. Entendi. Tchau. Você já tá casada no Free Fire? Por causa. E aí, tranquilo. Boa, boa. Você já tá casada, Gi? No Free Fire? Não, tô falando sério, pô. Sim, tô casada. Caraca, aí é fogo, hein? Pô, tô aqui na luta. Nunca casei no Free Fire, velho. É o quê, menino? Tô aqui na luta. Nunca casei no Free Fire. Sei nem o que é casar. Mas é só namorada, é? É só namorada? Mano, a menina falou que é casada, parceiro. E aí? É no jogo, velho. Não tem nada a ver, pô. É. É o quê? É mulher, o trombo, mano. Ela tá jogando, tirando uma distração no jogo aí. O mano vai ficar pesando nada a mim. Mas ela é só mulher? Ela é só namorada? Não é, parceiro, mas toma o respeito, malandro. Ué, mas você não é namorada dela. Você não tem que defender ela. Ai, Maria. Calma, gente. Calma, gente. Não, não tô tretando, não tô tretando. Eu falei na moral, desde quando eu falei que eu vou casar com ela, pô. Eu perguntei se ela tá casada. Falou que tá casada, beleza. Você tá aí, hein? É o quê? Joga aí, parceiro. Joga seu pai, seu joga aí. Ô, Gi, esse nó aí que é seu namorado? É, não. É, não? Oxi, por que ele tá se metendo? Oxi. Ah, não. Ô, Gi. É, seu namorado te dá diamante. Eu te dou diamante se quiser. Bora, Gi, terminar seu namorado, casar comigo. E por que você tá rindo quando eu falo isso? É o quê? Que pinqueza. Ah, você tem postura esse cara aí, ó. Ai, meu Deus. Que isso, mano? Que isso? Ô, gente. Só queria casar. É só isso, né? Entendeu? Tô carente. Ó, tem cara aqui na moto. Cara aqui na moto. Passou a ponte. Mata ele. Mata ele, mata ele. Ô, Gi. Ô, Gi, se eu matar 10 aqui na ranqueada, você pensa no meu caso? Tá de ilusão, cara. De ilusão? Tá bom, então. Daqui a pouco eu te mostro a habilidade, hein, pai? Daqui a pouco eu te mostro a lenda. Só capa. Vamos ver, então. Só o famoso 3 capa, mano. Tá bom, então vamos ver, né? Vou ir logo pra PEC, ó. Pode deixar que eu vou lá pra PEC, mano. Mas eu acho que... Você se conhece, gente? Você se conhece? Não me conheço, não, pô. Nem quero conhecer, não. Tem visão no caralho. O cara tá revoltado, mano. O que que eu fiz de mal, mano? Só perguntei se a menina era casada. Só de quem manda ele vem nessa tenta dominada. É o quê? Eu acho que ele se conhece quem estamos doendo. Não, peraí. Você conhece, Sinóia? Você conhece, Gi? Ou não? Não? Então por que que o cara tá falando isso, mano? Tô achando que é seu amigo, alguma coisa seu. Não, acho que é seu amigo. Não é não, juro mesmo, juro mesmo. Mano, te juro, eu entrei aleatório aqui, mano. Ele tá brabão, não sei por que, mano. Tô entendendo, é nada, mano. Ó, já tomou capa ali o cara. Ó, tem cara aqui... Caralho... O cara aqui no... Atrás da árvore, atrás da árvore, aqui, ó. Esse mano aqui é YouTube, mano? Não, não brincadeira. Quem é YouTube, mano? Quem é YouTube? Só tá no meu nome mesmo. Ó o carro ruxando aqui, ó. É YouTube, parceiro? Não. Coloquei só pra zoar mesmo no nome. Finaliza aí, pô. Da árvore, você que deitou? Tem um cara aqui, ó. Descendo o morro ali. Jorando, jorando. Não tem gelo sem nada, mano. Vou pegar a pedra aqui, porque o bagulho tá doido, mano. Ah, Maria, tem cara aqui nas costas. Caraca, eu jurava que ele era seu namorado, mano. Se doendo pra caramba, velho. Ah, o cara ia fazer uma bala embaixo, velho. Entendi, foi nada. Queira, vocês são amigos que tão me trolando. Eles querem fazer graça, minha cara. Não tô fazendo graça, pô. Eu entrei aqui na moral mesmo pra arrumar a namorada, pô. Ele que tá se doendo. Pra arrumar a namorada. Então, por que você não vai pra um site de relacionamento? Não, mas é namorada no jogo, pô. Porque eu fiquei sabendo que ganha umas coisinhas lá, pô. Entendeu? Mas se namora mesmo, Gi, no jogo? No jogo? Por que vai namorar no jogo? Eu não, velho. Mas tem a função de namoro, pô. De casado. Ai, caraca, vou tomar. Ó, um rushando aqui, esquerda, esquerda. Puta, tô morto. Tem uma aqui na esquerda. Olha lá, ó. Miserável, mano. Dei cá pra lá, dei tem um. Boa. Pega a cover, gente. Tem cara ali embaixo também. Tem que tomar cuidado. Rapaz, tô achando ninguém, velho. Pô, parça. Eu tava zoando você, cara. Tava zoando, sério? Por que você mudou de opinião, mano? Viu alguma coisa? Viu alguma coisa que fez você mudar de opinião? Viu o quê? Sei lá. Você mudou de opinião do nada. Não entendi agora. Viu o quê, mano? Mas se é cuzão. Se é cuzão, fica dando ideia em mulher casada. E é sem visão, mano. Casada no jogo, meu amigo. Você pode casar até com o amigo no jogo. Não é casamento de verdade, não, pô. Você nunca viu o casamentinho que tem no jogo, não? É o quê? Mano, você tá viajando, mano. Casamento no jogo tem nada a ver, mano. Com a vida real. Tem cara aqui comigo. 345. Ai, ai. Não sei, 2G, o que é isso? Ó, o cara correndo na aberta ali. Oxi, tem um na pedra ali, ó. Deitei, deitei, deitei. Deitaram? O da pedra, você deitaram? Da pedra? Da pedra eu miei. Ó, correndo um ali, ó. Capa. Deitei um. Gosto desse bichinho aqui. Só tem um, só tem um. Ah, o da aqui deitaram. Qual foi que eu deitei, mano? Falta um. Ai, esse polo é engraçado demais. Ô, já faz um mês que o Free Fire lançou esse negócio de namoro aí, mano. No jogo eu não arrumei ninguém ainda, velho. Tô ligada. Tururu. Ai, caraca. É a vida, né? Pô, eu jurava que você tava casado com esse noia, mano. Sério mesmo. Cara, parecia seu marido, velho. No jogo, você é louco. Vixe, esse cara tá brisando, pai. Você tá... Entendi. Você tá sofrendo? Qual que é as ideias? Tô carente, pai. Tô carente, entendeu? Tô carente. Tô carente. Não, é porque no jogo ganhar prêmio quando você é casado. Quando você casa... Quando você casa no jogo, você ganha... Você ganha prêmio, entendeu? Você ganha algumas coisinhas. Casar com um homem, nega entrar no meu coisa... Caraca, tá casado com um macho aí, ó. É a mesma coisa, é só no jogo, é um casamento, mas é só no jogo. Não, não. É verdade. Aí a gente tem que conversar, né, pai? Calma aí, meu amor. Vou te salvar, porque se depender desses caras aí, você morre, mano. Ih, morreu. Já era, morreu a bichinha. Salva aí, salva aí, moitinha. Boa. Ih, caraca, tem um aqui em cima, hein. Tomei, 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 tomei. Hum, nem vi esse cara. Ô, não tem como salvar o amigo? Tem que fazer o quê pra salvar? É só ir ali no coração. Ah, pra reviver tem que ir no coração, né? Deixar o like pra vocês aqui. Tô zoando, pô. Eu tenho um canal, rapaziada. Tava tentando gravar um vídeo aqui. Tava estranho mesmo. Tava estranho? É o quê? Tava estranho mesmo. É uma conversa do nada. Ninguém ia chegar assim. O quê que tá estranhando? Eu não ouvi nada, gente. Meu fone tá todo bugado, velho. Falei que eu tenho um canal que eu tava gravando e pedindo aleatório em namoro, entendeu? Em casamento. Esse bichinho é teu amigo. Você não tá junto com o Noé, não? Não, não. Não tô, não, pô. Sério mesmo. Ele é aleatório, mano. Eu tava só... Eu tava só parado. Eu entrei pra gravar o vídeo e ele chegou como? Revoltadão, mano. É sério isso, velho. Sério mesmo. Como que é o nome do seu canal, então, pai? É Canal Dubim. Quê? Canal Dubim. Dubim. Nossa, tá miado. Um tiro. Dora o gelo. É, galera. Infelizmente, hoje não deu muito certo porque o cara ficou revoltado lá. A gente viu, né? Ah, foi muito engraçado, velho. Mas, tipo, eu vou trazer a segunda parte, tá, pessoal? Entrando no aleatório. Porque aqui não é combinado, tá, pessoal? Eu entro mesmo no aleatório e vou tentar arrumar a namorada no aleatório. Porque muitos vídeos que vocês veem aí é tudo combinado, né? Então, o pai vai entrar amanhã de novo pra tentar gravar outro vídeo, tentando achar uma namorada. E se não arrumar, pelo menos a gente irrita os caras que se doem os gados. Que fica pagando de fodão. É, tá mexendo com a menina. Né? É isso que deixa o vídeo mais engraçado, né, pessoal? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis. Abraço do Binho. Até o próximo vídeo. Fui, falou, valeu. E aguardem que o pai vai entrar de novo no aleatório pra tentar achar essa bendita namorada, hein?